Fala galera! Bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui! E hoje é quarta-feira, feriadão e dia de mais um vídeo pra vocês e dia de um vídeo bem legal! Mas antes, seu like, se inscreva no canal e ative as notificações! E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek, underline oficial, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também! E hoje eu irei trazer pra vocês uma listinha com filmes de terror, que serão 7 filmes de terror, Funt-Funtage, de gelar a espinha! Pra quem não sabe o que é Funt-Funtage, são aqueles filmes em que vai filmando e parece que tudo que você está vendo é real! Então nós vamos ver ali câmera trêmula, trêmulas, personagens ali sofrendo consequências e tudo parecendo que está sendo gravado ao vivo! E garanto pra vocês que esses 7 filmes que eu escolhi são bastante assustadores! E tudo isso vai rolar, é claro, logo após a vinheta! E pra começar essa lista com 7 filmes Funt-Funtage, pra gelar a sua espinha, eu começo com ele que estreou lá em 2010, chamado O Último Exorcismo. Na história do filme acompanhamos o reverendo Marcos, que passou anos e anos enganando seus fiéis, seja com Deus ou seja com o próprio diabo. E conforme vai passando o tempo, ele tem uma família, tem sua filha, e sua filha começa ali a sofrer comportamentos estranhos. E logo o Marcos, depois de enganar várias pessoas, vai descobrir que a sua filha está sendo possuída pelo demônio. Então vamos acompanhar filmagens em Funt-Funtage, como se tudo aquilo fosse real, e coisas mais perturbadoras que a outra vão acontecendo. O Último Exorcismo é aquele filme com roteiro simples, de baixo orçamento, mas que consegue entregar algo bastante assustador e medonho. Se você nunca assistiu essa obra, eu aconselho, mas o Último Exorcismo vocês terão que procurar pela internet. O segundo que eu irei trazer para vocês é um dos filmes mais assustadores desse estilo, eu estou fã dele, que estreou lá em 2015, chamado A Visita. A Visita, acompanhamos dois irmãos, uma garota e um garoto, que há muito tempo não viu seus avós. Sua mãe, então, decide mandar ele sozinho para passar um final de semana com os avós. Eles chegam no local, vê lá o avô, a avó, acham tudo perfeito, tudo maravilhoso, e a garota vai filmando todos os acontecimentos do dia a dia com seus avós. Mas quando a garota vai notando o comportamento estranho de ambos, é que as coisas vão te levar para um terror tenso, assustador e angustiante. A Visita é aquele filme fonte-fonte de onde a garota vai filmando os acontecimentos e coisas mais estranhas que a outra vão ocorrendo, até chegamos ali o plot twist no final, que vai te deixar de boca aberta. Se você nunca assistiu A Visita, ele é um terror fonte-fonte sensacional, mas esses também terão que procurar pela internet. O terceiro que eu irei trazer para vocês é um filme lançado lá em 2014, chamado Creep. Em Creep acompanhamos um produtor de filmes que já está falido, não tem mais dinheiro, não consegue mais trabalho, até que ele conhece um cara pela internet e topa ir até a casa desse cara e filmar o seu dia a dia. Então vamos acompanhar o protagonista filmando tudo que o cara faz, a hora de comer, a hora de dormir, a hora do banho e tudo mais. Mas logo esse cara vai mostrando comportamentos estranhos. E o que o nosso protagonista não sabe é que esse cara que lhe foi filmar o dia a dia é na verdade um serial killer. Vou parar por aqui para não estragar a experiência de vocês, mas Creep é um terror fonte-fonte de assustador que vai gerar a sua espinha. Vale a pena você conferir e ele você encontra na Netflix. O quarto que eu irei trazer para vocês é um filme que estreou lá em 2007, teve as suas sequências, mas eu acho que só o primeiro consegue gelar a espinha, consegue dar medo. Eu estou falando de Atividade Paranormal. Na trama do filme acuprimos Kate, que junto com seu namorado vão se mudar para uma casa nova. Tudo vai bem, tudo vai fluindo perfeitamente, mas logo coisas estranhas começam a acontecer, coisas mudando de lugar, sons de passos e tudo mais. Até que o namorado de Kate decidiu instalar câmeras pela casa para filmar o que acontece durante a noite. E o que a Kate e seu namorado vão ver nessas gravações são coisas simplesmente aterrorizantes e assustadoras. Atividade Paranormal é um filme maravilhoso que consegue te dar medo, é um filme de muito baixo orçamento, é um filme gravado, vamos dizer assim, nas coxas, mas que entregou uma produção para lá de assustadora, um filme que fez sucesso em bilheterias, é um bom teor para você que gosta de um bom fone de footage. Se você nunca assistiu Atividade Paranormal, ele está disponível lá na Prime Video. O quinto que eu irei trazer para vocês, também é uma obra sensacional, o meu favorito dessa lista, e eu acho que é o mais assustador junto com A Visita, ele estreou lá em 2007, chamado REC. Em REC vamos acompanhar uma garota, uma jornalista que junto com o seu cameraman, decide filmar o dia a dia dos bombeiros, na verdade, a noite dos bombeiros. E o filme começa ali com ela mostrando os bombeiros comendo, o jeito que os bombeiros vivem e tudo mais, coisa chata de se ver. Mas logo eles vão receber um chamado no meio da noite, que é ir para até um prédio ali, onde está acontecendo alguma coisa. Eles vão lá junto com o cinegrafista, a garota lá, a repórter, o seu câmera, vão tudo filmar o que está acontecendo. Mas chegando no local, eles veem que não há incêndio, há algo pior, pois a galera daquele local está se transformando em zumbi. E assim que eles chegam no local, o local é posto em quarentena. Vou parar por aqui também, mas REC é um dos fonte-fonte de mais perfeitos já feitos na história do cinema. Além de ser, claro, bastante assustador, que garanto que vai congelar a sua espinha. E se você quiser assistir REC, ele está disponível lá na Prime Video. O penúltimo que eu irei trazer para vocês é um clássico maravilhoso que eu amo de paixão. Estreou em 1999. Eu estou falando de A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair dispensa comentários. Acho que todo mundo já assistiu esse filme e sabe que é um dos melhores terror, fonte-fonte de já feitos. Na história, acompanhamos um grupo de jovens cineastas que decidiram até uma floresta para descobrir se a lenda da bruxa de Blair é real. Então vamos ver esses jovens entrando numa floresta e filmando todos os acontecimentos. E lá eles vão ouvir barulhos estranhos, coisas mudando de local, etc, etc. E por que o filme dá medo? Além de ser aquela câmera trêmula, aquela imagem antiga, nós não sabemos como é essa bruxa. Então cabe a gente imaginar como ela é. E esse negócio de imaginar e os jovens ali sofrendo o maior perigo nessa floresta faz com que a bruxa de Blair seja também um fonte-fonte de assustador de congelar a sua espinha. Se você quiser assistir, ele está disponível lá no Star Plus. E para iniciar essa lista com sete teor fonte-fonte de gelar a sua espinha, eu trago ele de 2014, chamado A Possessão de Débora Logan. No filme acompanhamos Mia e sua equipe que vão até uma casa rural ali filmar o dia-a-dia de uma senhora com Alzheimer. Até aí tudo bem. Parece uma coisa chata de se fazer, né? Mas logo eles vão ver comportamentos estranhos dessa senhora e vão descobrir que não é um Alzheimer qualquer, não. Essa velha do cabrunco está sendo possuída pelo capiroto, pelo demônio. E galera, ô véia que dá medo. Puta que pariu. Porque eu sempre falei que filme de teor, quando se tem idoso ou crianças do mal, a coisa bota pra quebrar, bota pra dar medo. Ainda mais esse sendo em fonte-fonte. Se você nunca assistiu A Possessão de Débora Logan, vale muito a pena, mas esses também terão que procurar pela internet. Então, galera do Cine Dereck, esse foi o vídeo de hoje, dessa quarta-feira, feriadão, aniversário da capital, aniversário de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que sexta-feira eu volto pra vocês comentando o segundo episódio de The Last of Us. Aguardem que o vídeo vai estar bem legal também. Um forte abraço e tchau! Tchau!